E aí a gente começou a ir até o ateliê da Mara, a Kombi ela não tinha o banco, então a gente ia com a cadeira mesmo, queria o sistema do carro que eu vim hoje, só que não tinha rampa, a gente falou e agora, lá na casa da Mara até o degrau não ficava porque tinha o nível ali da calçada que ajudava bastante, e lá na minha casa a gente improvisou com uma porta, tinha uma porta, tinha uma rampa da porta, uma porta de madeira, então toda semana era sagrada, uma vez por semana, eles me levavam até o ateliê, eram duas horas de aula, né Mami, duas horas de aula, aí foi toda empolgada, né, com o curso, já querendo sair pintando, né, aí a Mara olha pra mim e fala, Dani, que noção que você tem de desenho, de perspectiva, de profundidade, né, eu olhei pra ela e falei, nossa, ela precisa? Ela falou, é fundamental, fundamental, e o que você trouxe? Ela falou, ah, eu trouxe uma tinta, não vai pintar? Ela falou, não, você vai guardar a sua ansiedade, você vai guardar o seu material e nós vamos começar do início, do início. E isso foi fundamental, né, do desenho. Eu comecei pra ter uma habilidade mesmo com desenho, com um pincel na boca, com um lápis na boca, fazendo círculos, fazendo traços, porque o meu círculo... Eu viro básico, né? Básico, básico. E na época não tinha nada adaptado, né, até então, então a Mami segurava a prancheta, a Mami colocava uma cadeira do meu lado, segurava a prancheta com as folhas, né, de sulfite, pra eu poder fazer desde o começo, os traços mesmo, básicos. E ela ali, firme e forte. E o pior é que ela ficava tão imóvel, que eu esquecia que era minha mãe que tava do meu lado. Quando eu caía a minha ficha, eu falava, mãe do céu, eu acho que dava até câimbra no braço dela, e ela nem respirava, sabe, pra não me atrapalhar, não me atrapalhar. Ficava, aí a Mami ficava, aí depois foi feito cavaletes pra mim, também que foi o Braulio, que conseguiu sim um moço, que ele trabalhava na USP, que quando esse moço chegou na minha casa, ele era irmão da minha tia. Olha que irmão do pequeno! Ai, Arnaldo, oi, tudo bem, né? Nunca tinha ido, assim, sozinho pra fazer visita, né? Ele falou, não, é que eu tô procurando, eu tava procurando aqui, uma moça pra eu fazer um cavalete. E a moça que ele tava procurando era nós, era! Então foi muito legal, ele falou, fez um cavalete pra colocar lá em cima da minha mesa, então foi porque não se encontra pra comprar, ou não se encontrava, hoje não sei, mas na época, não tinha, a cadeira não entrava embaixo de cavaletes, a largura, cavaletes convencionais, não tinha que dava certo. Aí o Arnaldo fez o primeiro cavalete pra eu ficar em cima da cadeira, da mesa, também fez um, depois aí o meu tio, o tio Mário, Mário Zambon, que é irmão da minha mãe, ele fez outros cavaletes, que aí dava pra, né, pôr a minha cadeira embaixo, dava pra que levar, que era dobrável, então a gente dobrava o cavalete. O primeiro que ele fez foi de madeira, né, mãe? O tio Mário. E o meu tio, ele nunca trabalhou com assim, sabe? Com engenharia, com essas coisas. Meu tio, ele criava mesmo, sabe? Era muito legal. E aí, como eu sou um pouco abusada, né, que eu falo, eu tenho as ideias, falo, tio Mário, eu tive uma ideia. Aí o tio Mário falou, ó, que que é, né? E o tio Mário, assim, se eu falar uma coisa pra ele hoje, amanhã, ele já vem com uma maquete. Ah, é. Ele fazia uma maquete pequenininha, assim, pra trazer pra mim. É isso, né? É. Aí o último cavalete que ele fez pra mim, porque, assim, o que ele fez, o que ele fez na época, é, o antes, né, desse último, então eu entrava com a cadeira, pintava minhas telas bonitinhas. Só que como eu pinto sentada, tem lugar na tela que eu não alcanço. Ah. Quando a tela tem uma medida de 40, 60, 50, 60, pra mim é grande. Ah. Então eu tinha que toda hora pedir pra mãe, mãe, vem virar a tela pra mim, né? Aí a minha mãe, ela virava de ponta cabeça, de lado, né, pra eu alcançar. Ah. Mas isso eu tô falando fazia, acho que uns, uns dois anos que eu tava pintando, né, mais ou menos, né, quando o tio Mário fez o outro, né? Então eu tô falando lá de trás. Ah. Ah. Ah.